No programa especial Profissões Diferenciadas, nós estamos numa escola de aviação na cidade de São Paulo. Vou conversar aqui com a Suzamara, que é uma instrutora, ela que dá cursos sobre formação de comissária e comissário de bordo. E nós vamos entender um pouquinho mais dessa profissão. Eu quero saber como é que funciona para as pessoas que queiram realizar esse sonho de se tornar um comissário. Bom, aqui no CEAB Brasil, como é que funciona? A gente tem várias turmas de comissários, tanto de comissários como de check-in. E nós temos o curso que dura três meses, quatro meses, seis meses. Durante o curso, os alunos têm toda a parte teórica. Depois, a gente tem a aula prática, que é a que nós vamos ver hoje aqui no simulado. E, por último, eles vão passar pela selva, que é a sobrevivência realmente do comissário numa situação de emergência na selva. Está acontecendo um simulado agora. Nós vamos dar uma olhada de como funciona esse procedimento, como se fosse uma aeronave em movimento. É isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Suzamara, vamos apresentar então o simulado, como se fosse uma aeronave em movimento. É isso mesmo. Na verdade, todos os alunos, eles saem da sala de aula, né? Lá eles têm toda a parte teórica e eles vêm aqui para o simulado para ter tudo na prática, vamos dizer assim. E aqui nesse momento, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o serviço de bordo, né? Que é a parte de convivência com os passageiros. Os passageiros vão pedir a parte de servir a bebida, a comida, atender o passageiro mesmo propriamente dito. Essa é uma profissão de risco? É uma profissão de risco, porque a gente está num ambiente hostil, né? A aeronave, ela está num ambiente hostil. O que acontece? Você está onde a temperatura é zero, o oxigênio é rarefeito e você está dentro de um ambiente pressurizado. Porque, na verdade, a aeronave é isso. Ela é um ambiente pressurizado artificialmente, onde as pessoas podem respirar e ficar em grandes altitudes, vamos dizer assim. Deixa eu aproveitar para chamar aqui o Wesley e a Kátia. Eu quero saber de vocês por que você optou em ser comissária e você também, se foi por uma necessidade de mercado ou por um sonho de vida. Eu sempre me vi no perfil, no caso, nós temos hoje influência para a segurança na aviação e eu me proponho a esse sentido. Então, na verdade, o sonho, a gente tem que correr atrás, eu estou aqui para isso. Eu quero, com certeza, ser útil e humanitária para conseguir, com certeza, numa situação de emergência, que é o que a gente é preparado, para conseguir salvar vidas. Ah, falando desse jeito, bonito desse jeito. Está aprovada já, não Wesley? Com certeza. Mas é uma profissão de risco. Você não acha um pouco meio perigosa para se aprofundar numa profissão como essa? Sim, mas a gente está disposto a tudo, né, para conseguir chegar nessa área e estamos sendo preparados para isso, para quando chegar lá ocorrer alguma emergência. Não só emergência, vai ter vários fatos na aviação. A gente está preparado para isso. E é um objetivo, não é um sonho meu, é um objetivo profissional mesmo, para mim mesmo. Suzamara, o comandante nesse momento diz o seguinte, que a aeronave está com um problema e vai ter que ter um pouso de emergência. O que acontece nesse momento? Nesse momento ele vai chamar a tripulação, vai explicar qual é o motivo do pouso de emergência para a tripulação. Eles vão começar a se posicionar, arrumar a cabine, que a gente vai ver agora. Eles vão começar a retirar as bagagens, vão guardar todas as bagagens nos bins, retirar objetos pontiagudos, saltos, tudo isso e vão colocar no bolsão da poltrona à frente. Aí o que acontece? A partir deste momento, eles guardaram, arrumaram toda a cabine, né, deixaram um espaço para que as pessoas possam sair da aeronave rapidamente. Não pode ter nada que atrapalhe a saída delas. Essa evacuação tem que correr em quanto tempo, quando a aeronave pousar, definitivamente? Tem que correr em 90 segundos. Bom, terminando o cheque da cabine, o que vai acontecer? Os comissários vão para a posição, isso aqui é uma simulação, eles estariam sentados e com o cinto de segurança afivelado, né, tanto os passageiros como os comissários, eles assumiriam a posição de impacto, né, a posição de impacto, na verdade, é uma posição com o corpo para quê? Para evitar o efeito chicote. Então, nesse momento, a gente acredita que a gente já vai estar se preparando para o impacto, né, vamos supor assim, vai se preparar para o impacto, o comandante vai dar ordem para a tripulação, atenção tripulação, assumam posição de impacto. Posição de impacto! Posição de impacto! Aí, depois desse momento, eles vão abrir os cintos e evacuar todo mundo da aeronave. Abram os cintos! Abram os cintos! Por aqui! 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 Esse procedimento, ele tem que durar, no máximo, 90 segundos, que é o tempo que o fabricante da aeronave, as questões de segurança, os órgãos de segurança, estabelecem que tem que tirar todo mundo de dentro da aeronave. Caímos na floresta agora! Caímos na floresta agora! E é o que nós vamos ver depois do intervalo comercial, quais são os procedimentos para sobreviver numa floresta. Daqui a pouquinho para vocês! Valeu, né? Valeu, Brito! Já, já! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.